Atualmente, o mundo enfrenta uma era de turbulência onde parece que a consciência humana foi eclipsada por uma busca voraz pelo poder político global. As famílias estão à deriva, tendo perdido sua orientação moral, como uma bússola que foi desmagnetizada. Conflitos e desentendimentos estão em destaque e tanto jovens quanto idosos estão perdendo suas vidas vítimas do desespero e da falta de esperança. Este cenário ressalta a necessidade urgente de reencontrarmos nossa bússola ética e de buscarmos a paz e a unidade em meio à adversidade. Só poderemos reconstruir uma nação se abandonarmos as velhas e mofadas ideologias políticas que causaram tanto sofrimento o mundo afora. Atualmente, o Brasil se encontra em uma encruzilhada, enfrentando um intenso conflito e vivenciando uma transição de regime. Com a crescente tendência a um cenário autocrático, dominado por forças autoritárias, o espaço para liberdade e democracia está se tornando cada vez mais restrito. Com a mão pesada do Estado agindo diariamente, atualmente, o povo brasileiro sente o ar rarefeito nas praças públicas. Neste momento, devemos lembrar da família sagrada que se viu forçada a fugir do rei Herodes. Sua jornada, cheia de desafios e incertezas, nos faz lembrar da coragem necessária para enfrentar as grandes adversidades. Por isso, nessa época do ano, nos convida a olhar com compaixão para aqueles que lutam por liberdade. Eu, como muitos brasileiros, estou nessa luta, para que meu amado país não continue cavando mais fundo. No sentido de alerta, o presidente norte-americano Ronald Reagan se expressou muito bem em diversos momentos da história. Impostos extremos, controles excessivos, concorrência opressiva do governo nos negócios, minorias frustradas e americanos esquecidos, não são produtos da livre iniciativa. São resíduo da burocracia centralizada, do governo operado por uma elite de autos ungidos. Lembre-se de que todo serviço governamental, toda oferta de segurança financiada pelo governo é paga pela perda da liberdade pessoal. Nos dias que se seguem, sempre que uma voz se levantar dizendo-lhe para deixar o governo agir, analise com muito cuidado. Veja se o serviço sugerido vale a liberdade pessoal que você deve renunciar em troca de tal serviço. Há aqueles, é claro, que afirmam que devemos abandonar a liberdade em troca do progresso econômico. Bem, perdoe-me, mas qualquer um que tente vender-lhe essa ideia não é melhor do que um ilusionista. Uma coisa que se torna mais clara a cada dia é que a liberdade e o progresso andam de mãos dadas. Em todo o mundo, em desenvolvimento, as pessoas estão rejeitando o socialismo porque percebem que isso não enriquece as pessoas, isso as empobrece. A liberdade é o direito de questionar e mudar a maneira estabelecida de fazer as coisas. É a revolução contínua do mercado. É o entendimento que nos permite reconhecer deficiências e buscar soluções. É o direito de apresentar uma ideia ridicularizada pelos especialistas e assistir a absorção dela pelas pessoas. É o direito de seguir seu sonho ou manter sua consciência, mesmo se você é o único em um mar de incrédulos. Nós não juntamos pessoas por grupos ou interesses especiais. E deixe-me acrescentar, no partido de Lincoln não há espaço para intolerância e nem mesmo um pequeno canto para o antissemitismo ou fanatismo de qualquer tipo. Muitas pessoas são bem-vindas em nossa casa, exceto as fanáticas. Assim, nessa época de esperança, recordamos que, apesar das adversidades, a coragem e a determinação podem triunfar sobre a tirania, inspirando-nos a apoiar aqueles que buscam a liberdade e a justiça. Ao concluir, recordamos a vitória de Jesus Cristo na cruz, um símbolo eterno de que o mal nunca terá a última palavra. Com certeza, seu nascimento foi uma bênção, mas sua ressurreição, ou seja, seu renascimento, foi uma poderosa mensagem de que, não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer, a luz da esperança sempre prevalece. A história de Jesus nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a bondade e a verdade triunfam sobre o mal. Neste Natal, celebremos essa mensagem de redenção e amor incondicional, mantendo a fé de que, no final, o bem sempre vencerá. A fé de que, no final, o bem sempre vencerá. A fé de que, no final, o bem sempre vencerá. Obrigado.